A gente começa o jornal com a notícia do cancelamento da audiência de custódia do estudante que na sexta-feira esfaqueou o professor Bruno Pires em Águas Lindas no entorno do Distrito Federal. O Tribunal de Justiça tomou a decisão depois de saber que Anderson da Silva Leite Monteiro, de 18 anos, estava sendo hostilizado por detentos no presídio de Valparaíso, para onde ele foi levado no domingo. O Tribunal de Justiça informou que o cancelamento da audiência de custódia de Anderson da Silva Leite Monteiro foi necessário por questão de segurança do estudante. Ele foi preso no sábado na casa de um tio de criação na área rural de Nova Roma, a 255 quilômetros de Águas Lindas. A polícia localizou o suspeito do crime no sábado, depois de receber uma denúncia anônima. A hora da detenção coincidiu com o momento em que a vítima era enterrada no Distrito Federal. O estudante confessou o crime, disse que estava arrependido e que não queria matar o professor, mas o assustar com a facada, que atingiu Bruno Pires no fígado. Mas a polícia já sabe que ele se armou duas vezes para o crime. Primeiro, ele foi até a casa de uma prima que mora perto do colégio Machado de Assis e pediu uma faca emprestada, com a desculpa de que era para consertar a motocicleta. Mas na escola, um colega viu a faca e tirou dele. Inconformado, ele saiu novamente da escola e conseguiu uma outra faca com um colega. Voltou e chamou o professor para conversar perto da sala dos professores. Ele estava revoltado por ter sido tirado de uma atividade esportiva, por mau comportamento. Ao se aproximar do professor, ele o esfaqueou no abdome. Bruno Pires chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Obrigado. 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 Obrigado.